Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Com alguém que nós não conhecemos, que ele se conheça. E já está a expor muito e está-se a esquecer que 99% de nós, pelo menos eu, ainda não estamos a gritar que Bang basou. A vida continua assim, a Elisa tem que continuar a vida assim. Mas nós ainda não esquecemos o Bang. Então, é muito choque, é muita pressão. Estamos toda hora a ver a Elisa hoje. Mano, guarda a tua relação para ti. Ok? Não sei se estás a perceber. É muita expulsão. Depois, eu estou preocupado com este Nélio. Estou muito preocupado. Dá-me a impressão que o Nélio está muito preocupado em expor a relação. Parece que ele está a provar algo com alguém. Ou parece que está a competir com alguém. Ao invés de estar a viver a relação dele, mano. Então, eu, 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 Júnior, eu. Gostaria muito que ele se reservasse. Há muita expulsão. O Nélio está muito preocupado em mostrar que é minha namorada. Parece que estamos a competir com alguém. Não sei o que se passa. Não sei o que está a passar. Não sei até onde se gosta. Eu não sei se é com eles. Mas guarda a vossa relação. Porque nós, nós estamos aqui. Estamos a assistir. E o que estamos a assistir. Está, está tipo, o filme começou. Mas já está. No, 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 no capítulo 20. Quando nós não vimos, um, dois, três, quatro, cinco. Não sei se você vai perceber. Ok. Está muito acelerado isto aqui. Está querendo ser que a relação está muito acelerada. Está muito acelerado e dá a impressão que este Nélio está muito preocupado em convencer a nós que a namorada é dele. Cuida a tua namorada, mano. Não sei se você vai perceber. Ok, ok. Há muitas pessoas. E se repararem todos os vídeos. Não é a Elisa que está a fazer os vídeos. Excepto um do carro. Excepto um do carro. É muito Nélio. Mano. Não, mas Júnior, o que é que você está a tentar dizer? Estou a dizer que há muito esforço. Nós vamos querer acreditar que está a tentar dizer que o Nélio está a tentar. Não, Fred. É que está com o Alji e está a tentar. Não, Fred. Há muito esforço por parte do Nélio em nos mostrar que eles estão juntos. E por que achas que também não há esforço da parte da Elisa? Porque a Elisa também está aqui de espontânea vontade. A Elisa também está. Posso fazer uma pergunta? Ah. Tua mulher não é famosa? É. Há expressão? Não. Lorena não é famosa? Ah. Há expressão? Não. Dama do Blingo não é famosa? Há expressão? Não. Não está a andar em relações? Exato. Dá-me a impressão que há muito, há muita preocupação em provar alguém que é minha. Caguei nisso, pá. Vivei lá, namoro, mano. Há muito. Eu, Júnior, eu. Dá-me a impressão que o Nélio está... Eu não conheço o Nélio. Ok. Dá-me muita impressão que o Nélio está muito preocupado. Minha coxadinha... Mas por que você acha que é o Nélio só e não a Elisa também? 99% dos vídeos que eu vejo, quem está pegando o teu imóvel? Fumar é o Nélio e não a Elisa. Com o coxadinha da Elisa? Não sei, é a namorada dele. A Elisa está apaixonada. Eu acho que... Vamos lá dizer que os dois estão emocionados. Não, Fred. Fred, Fred. Não porque está bom. Fred, não porque eu lavei os mil dólares e estou escovado. Eu vou decidir a partir de hoje postar minha mulher. Já sou o Nélio. Não há muita confusão porque é minha mulher. Já está falando de mil dólares. Eram 500 dólares. Não, não, não. Agora já... Não muda a diferença para mim. Agora, continua. Exato. Não muda para mim. Não muda para mim. Não é bem, não é bem, está. Exato. Mas é a minha opinião. Eu acho que há muito esforço para se expor. E atenção, a Elisa não era essa pessoa, mano. A Elisa era uma pessoa reservada. Tu, para veres uma foto da Elisa, é porque vai ser um álbum, uma capa. A única foto de Elisa que nós vimos nos últimos tempos, antes de Nélio, era a foto da capa da música. Então, é um choque estranho para mim. Não estou a dizer que ela não era. Espera, você está... Você não está... Não estou a engolir bem o que Nélio está a fazer. Não está a mantecer, irmão. Está a parar aqui na garganta. Alguma coisa está estranha. Há muita preocupação na exposição. Há muita preocupação na exposição.